Quem disse que tem idade para começar a fazer treinamento de força? Quem disse? Olá, tudo bem? Quem disse é o nosso talk show que traz quem sabe para falar do que interessa. No programa de hoje, nós falamos de musculação e treinamento de força na adolescência. E você, sabe quais são os efeitos dessa prática nos jovens? Eu acredito que fazer exercícios físicos para crianças e adolescentes é muito bom. Desenvolve capacidades físicas, conhecer o seu biotipo, o que você é resistente, o que você pode desenvolver melhor. E também trabalha aspectos emocionais. Eu acho que o efeitos de vida faz muito bem para as crianças. Eu acho que desenvolve tanto a parte física como a mental, né? A vida no desenvolvimento, no futuro do adolescente e da criança. Sim, são benéficos para os adolescentes, porque deixam os adolescentes mais ativos, mais disponíveis, com mais vontade de fazer as coisas. E eu acho que os exercícios bons são alguns esportes, futebol, gole, mais ou menos esses esportes. Eu acho que fazem renda hoje. Eu acho que eu sou mais saudável. No programa de hoje, eu e Terrinha recebemos a professora de Educação Física aqui do Unisantana, Patrícia Nascimento de Souza. Tudo bem, Pathy? Como vai? Tudo ótimo. Terrinha? Tudo bem. Tudo jóia. Pathy, eu queria começar falando de uma pesquisa da Universidade de Granada, na Espanha. Ela apontou o seguinte. Fez uma pesquisa com voluntários entre 12 e 18 anos e apontou que músculos bem condicionados podem trazer benefícios para os adolescentes. Aí, minha primeira pergunta é, quais são esses benefícios? Então, treinamento de força, além de gerar uma melhora na aptidão muscular, de uma forma geral, né? Melhora a força muscular, resistência muscular, potência. Essa melhora na aptidão também ajuda a melhorar a performance em habilidades motoras. Então, o adolescente corre melhor, salta melhor, arremessa melhor. E essa atividade também é importante para a prevenção de lesões. Então, é uma atividade bem importante. Terrinha, e nós temos aqui uma questão importante. A professora Patrícia fala aqui sobre treinamento de força. Não sei se é cultural, como nós falávamos, né? Antes de iniciar aqui a gravação. Não sei se é cultural ou não. Mas, assim, qual que é a diferença entre musculação e treinamento de força? Para quem está assistindo aqui entender qual é a diferença ou se há algum mito em relação a isso. Isso, há um mito, sim. Eu sempre chamo a atenção que há um mito. E aí vai o recadinho aí para os nossos colegas da área de saúde, os médicos principalmente, né? A fisioterapia já não tem mais esse mito. A fisioterapia sofre com esse mito também. Mas é um mito, principalmente, existe muito na medicina. Eles indicarem para as pessoas que precisam de treinamento de força, indicarem musculação como se fossem sinônimos. E não são, né? A musculação, ela é uma modalidade, ela é uma forma de se treinar força, né? Então, o treinamento de força é muito mais amplo e a gente pode treinar de várias formas. Então, existem outras modalidades de treinamento que treinam força. Hoje é muito comum se treinar força. É muito antigo, tá? Mas tem sido muito comum se treinar força com o próprio peso do corpo. O funcional, o treinamento funcional trouxe aí muitas variações de exercícios com treinamento de força. O próprio pilates treina bastante força com molas, né? Diferente daqueles pesos da musculação. Então, existem várias modalidades que pode se treinar força, não só a musculação, né? A musculação é muito bacana, é um método bem interessante, né? Talvez o mais popular para se treinar força, mas não é só ele, né? O termo correto é treinamento de força. A musculação é mais uma modalidade aí que a gente pode treinar força. Professora Patrícia, já que estamos falando em mito, né? Tem uma questão que preocupa bastante os pais. A musculação ou o treinamento de força, ele pode refletir diretamente no crescimento da criança ou do adolescente? Então, um grande mito que o pessoal tinha é que a musculação, né? Ou o treinamento de força, atrapalhasse o crescimento, prejudicasse o crescimento da criança ou mesmo do adolescente. Isso é um mito mesmo que já caiu faz um tempo, não existe nenhum estudo sério que comprove esse prejuízo no crescimento ou que a musculação vai atrapalhar, vai fechar o disco epifisário, que é o disco de crescimento. Então, isso não existe. E um outro mito também que as pessoas se preocupam é com relação ao aumento de massa muscular com treinamento de força. As mulheres têm medo de treinar, com medo de ficar muito musculosa, muito sarada. Isso é um outro mito, porque o treinamento de força, você consegue trabalhar com resistência muscular que vai ajudar a tonificar a musculatura sem necessariamente aumentar demais a massa muscular. Aí, o aumento da massa muscular, muitas vezes, é por conta de substâncias ilícitas, anabolizantes, enfim. Então, também é um outro mito de que a mulher que treina a força vai ficar muito grande, muito sarada. Muito bom. A Terria já está acostumada, professora? Nós temos agora um bloco de perguntas. Então, a gente roda aqui a faculdade, a gente fala com o funcionário, com o aluno, o professor. Então, a gente tem algumas questões aqui. Topa responder? Claro. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês respondessem. Tem diferença entre treinamento para meninos e meninas? As diferenças de carga e de esportes? Professora Patrícia, essa vai direto para você. E aí? Então, tem estudos que mostram benefício para a aptidão muscular, do treinamento de força, com crianças de 5 a 6 anos de idade. Agora, o ideal mesmo seria começar com um treinamento quando a criança já tivesse um controle motor mais maduro. Ou seja, tivesse uma postura mais adequada, um controle postural adequado, um equilíbrio mais adequado. Então, mais seguro seria começar com 7, 8 anos de idade. Ok, ok. Temos mais uma aqui, essa é para o terrinho. Vamos ouvir. A minha dúvida é se existe limite de peso para a exerção de adolescência? Não, treinamento de força, né? A ideia do treinamento de força, por exemplo, existe várias formas de treinar força, né? A mais popular é a força hipertrófica, aquele pessoal que quer ganhar massa muscular, quer definir. E não existe diferença entre gêneros. O que existe na realidade é individualização, né? Por isso que é extremamente importante, principalmente nessa fase, como a professora Patrícia comentou, né? As crianças que estão aprendendo, desenvolvendo a parte motora, é extremamente importante a supervisão do educador físico, né? Porque o movimento tem que ser muito bem feito, tem que ser correto, né? Então, é uma questão individual. Cada menina, cada menino vai ter o seu treino individualizado, mas o treino em si, a estrutura do treino é a mesma. É a mesma para o idoso, é a mesma para o adulto, só que cada um com a sua carga, cada um com o seu número de repetições. Isso tudo é individualizado, né? E aí a importância de você procurar realmente um educador físico. Ok. Nós temos mais uma pergunta, essa a gente vai endereçar para a professora Patrícia, porque tem a ver com idade também. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber a partir de qual idade é recomendado o treinamento de força. Pat, você como profissional da área, qual é a recomendação? Então, recomendado tanto para criança quanto para adolescente, com relação ao peso, tem um peso mínimo, né? Dependendo da estratégia que for usada. Então, por exemplo, se for usar a musculação mesmo, a partir de 60% de uma repetição máxima já pode ser usado, tanto com criança quanto adolescente. O máximo depende muito da criança. Então, é bem, como o Teuterninha falou, é bem individualizado o treinamento. E segue vários princípios. Um dos princípios é o da individualidade mesmo. O excesso de carga depende da criança. Às vezes, uma mochila que a criança carrega no dia a dia, chega a ficar acima do peso máximo que uma criança deveria suportar. Mas o principal para o treinamento com criança e adolescente é tornar o treino mais interessante, mais motivante. Seguindo os princípios do treinamento para a musculação, então, duas a três vezes por semana, em dias alternados. Mas tornar uma atividade prazerosa para a criança. Então, a musculação, por exemplo, que o pessoal conhece, aqueles aparelhos, não é a melhor recomendação para uma criança. Um treinamento funcional, uma atividade com brincadeira, mas que use o peso do próprio corpo, talvez seja mais recomendada para a criança e adolescente. O importante é permitir uma socialização, uma diversão, ser criativo com relação às estratégias de treinamento. Então, seria mais interessante. E, Terrinha, a gente pode dizer também, até porque a gente está caminhando para o encerramento, tem alguma outra recomendação importante? Por exemplo, vocês sempre dizem muito da importância de ter um profissional para acompanhar tudo isso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Opa, vamos lá. É, com certeza. O exercício, os benefícios são imensos, mas fazer o exercício correto, a biomecânica correta, entender a fisiologia do exercício, tudo isso aí é na mão de um profissional capacitado. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente aqui falou de alguns mitos. E existe muito esse mito, e hoje a internet é uma questão muito negativa, que as pessoas que aparecem treinando, na maioria das vezes, eu não vou falar todos, mas na grande maioria das vezes, as pessoas que aparecem na internet e que treinam força são pessoas que usam anabolizantes. Então, muitas vezes passa essa ideia para a criança, para o adolescente, até para o adulto mesmo, de que ele vai fazer aquele treino de força por um período curto e vai ficar gigante, daquele tamanho. E isso é tudo uma ilusão. O treino de força, principalmente para as meninas, como a professora Patrícia destacou, o crescimento da massa muscular é muito mais difícil do que para os homens. Os homens têm muito mais testosterona e têm mais essa facilidade. Mas você vai ter todos os benefícios do treino de força, sem necessariamente ficar gigante. Se quiser ficar gigante da forma que essas pessoas, até as mulheres mesmo, parecem mulheres gigantes o tempo inteiro. E muitas meninas, acontece muito isso lá na minha academia, no meu estúdio, das pessoas chegarem e falarem, nossa, a pessoa só treina na força, vai ficar assim? Não, não vai. Ali é anabolizante mesmo. Infelizmente, é uma onda que a gente tem aí significativa. Se você entrar hoje na internet, a maioria dos youtubers famosos fazem uso de anabolizantes, só que eles não dizem. Infelizmente, eles não dizem. É uma grande fake news. E as pessoas acreditam que vão ficar daquele jeito, treinando em pouco tempo. Então, esse é um mito que a gente tenta combater bastante. Por isso que é importante que você procure um profissional da área, um educador físico, para você realmente ter um treinamento adequado, personalizado. Muito bem. Pathy, gostou do programa? Gostou de participar? Sim, adorei. Muito bom. Infelizmente, ele é curtinho. A gente já caminha para o final. Tem algum recado que você queira deixar aqui, aproveitar a oportunidade? Acho que o importante, quando se trata de exercício, é buscar conhecimento, principalmente junto aos profissionais da área. Porque o conhecimento hoje está muito acessível no Google da vida. Mas tem muita informação errônea. Então, o melhor é se informar melhor com um profissional de educação física, para saber qual a melhor recomendação para cada pessoa, para cada faixa etária, conforme o objetivo da pessoa. Muito bom. Então, nós chegamos ao fim de mais um Quem Disse, hoje recebendo a professora Patrícia, o professor Terrinho. Espero que vocês tenham gostado da experiência. E você, espero que tenha quebrado aí alguns mitos sobre musculação, treinamento de força. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, escreve para a gente, que os profissionais aqui da área respondem na sequência para vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.